Bom, agora que nós já estamos com o plugin do C-Sharp, ou seja, o OmniSharp instalado nos seus respectivos ideias, a gente agora vai dar prosseguimento à codificação de fato ao nosso workshop aqui, tá? Nessa aula, a gente vai estar criando o modelo da classe do filme, e depois a gente vai estar fazendo a conexão de fato com o Edge Framework Core usando o SQLite, tá? Então, pra isso a gente vai precisar usar a IDE que vocês escolheram, no meu caso estou usando aqui o Visual Studio Code, e eu vou pedir pra vocês fazerem o seguinte. Aqui dentro da pastinha, ou aqui até mesmo fora do contexto aqui do projeto, eu vou pedir pra vocês clicarem com o botão direito, New Folder, Vou escrever models, na verdade, aqui dentro, perdão... Perdão, isso, aqui dentro de filmes, SQL de Razor. Dentro de models, nós vamos estar criando um arquivo chamado filmes.cs. É aí que a gente vai, de fato, programar aí o nosso modelo, tá? Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer aqui... Deixa eu só aumentar um pouquinho o tamanho da tela aqui. Acho que agora está ótimo. A gente vai estar criando a nossa classezinha, tá? Então, pra isso a gente vai usar aí a biblioteca do .NET Core, ou do .NET, aliás, né? A gente vai estar usando aí o System, tá? Depois a gente vai botar aqui o namespace, que é, no caso, nada mais é que o nome do projeto. Onde que ele se encontra? Ele se encontra dentro da pastinha models. E aqui a gente vai estar criando uma classe pública filme, tá? Essa classe filme, ela vai ter algumas propriedades, tá? Entre elas, a gente vai estar criando aqui em torno de três ou quatro propriedades, né? Bem simples mesmo, tá? Dentro do .NET, né? Existem algumas teclas de atalho que nos auxiliam na programação. Em vez de você estar escrevendo assim, public, int, filme id, aí eu vou botar aqui como get ou set, enfim. Não precisa estar digitando tudo isso, tá? Eu vou estar explicando de uma maneira muito mais simples e rápida de estar usando aí um atalho do próprio .NET. Embaixo de escrever prop, dá um tab, ele já gera aqui pra gente toda a estrutura da propriedade. No meu caso aqui, a primeira propriedade vai ser o campo que vai ser considerado o primary key. Tá? Outra propriedade que eu vou estar criando aí é o nome do filme, né? O título desse filme. Uma outra propriedade é a data de lançamento, né? O date time. Date time. Que no meu caso aqui, eu vou estar botando aqui a data de lançamento do filme. Uma outra propriedade que a gente vai estar usando aí, vocês vão entender depois porque que eu vou estar usando, é o gênero do filme e todo filme tem que ter um preço, né? Então, a gente vai botar aqui um décimo, o preço do filme. Notem que o OmniSharp, ele nos auxilia, né? Se eu tentar dar um F5 aqui, ele não vai executar esse código, ele não vai levantar a página. Então, ele vai indicar, olha, o nome do tipo ou do namespace srsring não pode ser encontrado. Então, a gente vai indicar aqui que é uma string. Então, está criada aqui a nossa classe, tá? Com as seguintes propriedades. PublicIntFilmId, StringTítulo, DateTimeDataLançamento, StringGênero, DecimalPreço, tá? O próximo passo que a gente vai estar usando aqui é estar criando o nosso contexto, tá? É nessa classe que a gente vai estar fazendo aí, dando aí o pontapé inicial para poder fazer com que a gente comece já a fazer a conexão com a base de dados, tá? Para isso, ali mesmo, dentro da própria pasta que a gente criou, que é o models, a gente vai estar criando um outro arquivo, que é o filme.context.cs. E a gente vai declarar algumas bibliotecas aí, de fato, que vão ser bem importantes para a gente, tá? Então, a gente vai estar usando aí o Microsoft, ponto. O EntryFromYourCore, que daqui a pouco a gente já vai baixar ele via o CLI da Microsoft. E o namespace aqui, que a gente tem que botar aqui, filmescrude.razor.models, tá? Dentro dele aqui, eu vou estar botando aqui o publicclass. Novamente aí, filmescrude.razor. Na verdade, aqui já é a classe, né? Que eu criei, filme.context, que vai receber da classe context. Daqui, a gente vai declarar aqui, filme.context, db.context.options. E a gente vai estar chamando o options aqui, tá? Esse aqui é uma classe default, tá? Toda vez que você for, de fato, programar usando o EntryFromYourCore, segue esse padrão do contexto. Você precisa criar um contexto, tá? E uma propriedade para esse contexto, né? Que ele vai ser do tipo db7, que vai ser filme, do tipo filme. Tá? Então, o que que eu tô fazendo aí, tá? Eu tô praticamente, de fato, correspondendo ali, né? Criando ali a base com o texto aqui. O que que vai acontecer? Deixa eu só dar um... O que que vai acontecer aqui, tá? Essa classe aqui, o filme.context, tá? Ela vai ser... Quando a gente for executar um comando do EntryFromYourCore para criar uma tabela, ele vai até essa propriedade aqui, que é do tipo filme, e vai gerar lá na tabela, quando a gente for dar um migrations, enfim, um comando que eu vou estar explicando para vocês, ele vai gerar uma tabela de acordo com as propriedades que nós declaramos lá na nossa classe, tá? Então, tudo que a gente declarou aqui, por exemplo, é... 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 Nossa classe aqui do modelo filme, tá? Bom... Feito isso, nós criamos aí a nossa classe, o nosso contexto, a gente precisa criar uma connection string para a nossa aplicação. Para isso, a gente vai abrir aí um arquivozinho chamado appsettings, tá? Inclusive, deixa eu só mostrar onde que ele tá. Deixa eu só fechar isso aqui. Só pra mostrar pra vocês onde ele tá. Ele tá aqui fora, tá? Ele é um arquivo bem simples. Ah, só pra mostrar pra vocês como é que eu abri esse arquivo direto aqui. Eu dei um Ctrl P, digitei o nome do arquivo, appsettings, e já fui direto nele aqui. Tá? Então, é... Tem algumas coisinhas aí que a gente precisa fazer umas pequenas alterações aqui nesse... Nesse arquivo aqui, appsettings.json, porque é aí que ele vai buscar a nossa connection string de fato, tá? Então, pra isso... É... Só pra entender aqui, então a gente vai fazer o seguinte. A gente vai botar aqui, include scopes ou a false, tá? E aqui embaixo, é... Aqui no caso, a gente vai tá criando a nossa, é... Conexion strings, tá? Vou chamar ela de... Lembra que lá no nosso filme context é onde tá toda a estrutura, né? Vocês vão daqui a pouco entender como é que... Como é que ele vai buscar todas essas informações. Então, o nome do meu contexto é filme context. Então, é isso que eu vou chamar ele de filme context. E vou fazer a chamada da seguinte maneira. Data source é igual... É... Perdão aqui... Opa! Data source. Vou botar aqui... Filme... Crude... .db. Tá? Esse cara aqui a gente pode tirar... Pode remover ele... E... Tá criado aí a nossa connection strings. O que que ele vai fazer? Quando a gente for... É... Executar o comando pra gerar o migration... Ele vai vir até esse app settings, né? Vai pegar esse cara aqui... Ele identificou o filme context que vem do... Justamente da classe do filme context. Que depois ele vai entrar aqui por dentro de filme context. Vai depois passar pelo... Pelo db7 que tá dentro lá do... Do filme. Que é a nossa classe modelo. E vai gerar a tabela. Tá? Tá. Bom... Até aí. Tudo certo. Tudo tranquilo. Só que não acaba por aí. Eu simplesmente só... Criei minha connection string. Eu preciso... É... Fazer a chamada dessa connection string para de fato ele executar... Né? Ah... Pra poder de fato criar a nossa... A nossa tabela, tá? É... Pra isso, nós vamos lá no arquivo... Lembra que... Tem um arquivo dentro do projeto... Que... Ele... Posso se dizer... Ele é um... Ele é o orquestrador do projeto. É o cara que executa... Tudo ali por debaixo dos panos e tudo mais. A gente vai usar justamente ele agora. Que no caso é o startup.cs, tá? É... 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 Dentro dele aqui... Dentro do... Desse... Desse arquivo startup.cs. Eu vou precisar usar... Importar duas bibliotecas. Tá? Uma delas... É... A gente vai precisar... Se não me engano... Deixa eu ver aqui... Tá? A gente vai precisar... É... Importar, tá? Microsoft... Ponto... Entity Framework Core... E... Filmes... Ponto... Razor... Ponto... Models... A gente vai precisar... Do... Modelo... Tá? Então... A gente precisa importar esses dois caras. Senão... Vai dar problema pra gente aí. Aí... Descendo um pouquinho mais aqui ó... Ele faz todo um... Toda vez que você executa a aplicação... Dá um F5 pra poder rodar de fato, né? Executar a nossa aplicação. Ele vem nessa classe Startup. Ele executa todas essas configurações aqui, né? Do... 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 Aí a gente vai começar a usar aqui umas expressões lâmbidas, então, options, options, ponto. Nesse caso aqui, como se trata de uma aplicação pequenininha, curtinha, tá? Eu vou estar usando o SQLite, mas vocês podem estar usando aí o Postgre, o MySQL, bom, não sei se estou falando besteira, mas vocês podem estar usando o Postgre, se não me engano também o MySQL e o SQL Server, tá? Nesse caso eu estou usando aqui o SQLite por ser um banco mais simples, não precisa estar, enfim, é só uma gravação simples que a gente vai precisar fazer, tá? Por enquanto ele vai dar erro, daqui a pouco vou explicar porque que ele vai dar erro, tá? Deixa eu só dar uma diminuída aqui, dar um ctrl menos, e aqui dentro eu vou chamar configuration.getConnectionString e o nome da minha connectionString, tá? Qual foi o nome da minha connectionString que eu criei? Filme context. Então, eu vou jogar esse cara aqui dentro e botar o ponto e vírgula, mas talvez vocês devem estar se perguntando, mas Glaucio, olha só, você botou aqui um tal de useSqlite e está com um sublinhadozinho aqui embaixo, ou seja, ele está dizendo que não existe esse cara dentro do meu ContextOptionsBuilder, o que isso quer dizer? A própria biblioteca do .NET é sensacional, ele já diz o que está acontecendo, vamos ler aqui, dbContextOptionsBuilder não contém uma definição para o useSqlite e não foi possível encontrar nenhum método de extensão useSqlite que aceite um primeiro argumento do tipo dbContextOptionsBuilder. Resumindo, você está se esquecendo de usar uma diretiva ou uma referência de assembly? Ele está perguntando isso para você. Então, resumindo aqui, o que ele está dizendo? Glaucio, você está usando uma biblioteca que você não importou, que você não baixou. Para quem é do mundo Node.js, é a mesma coisa que, por exemplo, eu preciso trabalhar com criptografia. Um exemplo, tá? Aí eu vou lá no site do NPM, né? Eu vou buscar uma biblioteca relacionada à criptografia. A mais conhecida de todos do mundo do Node, se não me engano, é o BCCrypt. Deixe, deixa eu só confirmar para não estar falando besteira aqui. NPM, BCCrypt, eu acho que é BCCrypt. É, BCCrypt, isso aí mesmo, tá? Aí, o que você faz? Para quem é do mundo Node, tá? Aí, poxa, eu estou precisando usar essa biblioteca aqui, eu estou vendo que está dando aquele sublinhadozinho, porque ele não está encontrando ali, de fato, o BCCrypt dentro do contexto do meu projeto. Então, o que você faz? Para quem é desenvolvedor do Node, sabe muito bem o que tem que fazer. É, dá o NPM, install, traço, traço, save, traço, dev, dependendo da maioria dos casos, dá o NPM, install, traço, g, e instala o package, o pacote, por assim dizer. No .NET é a mesma coisa, tá? Eu brinco nas minhas palestras que dentro do mundo .NET existe o NPM, tá? E nesse caso, o NPM do .NET é o Nuget, tá? Então, nós vamos estar mostrando aqui para vocês um comparativo, que é esse cara aqui, que se chama nuget.org. É um site open source, onde tem milhares de pessoas que contribuem de maneira aí, deixando aí a comunidade .NET a comunidade mais rica, né? Para poder estar usando diferentes tipos de bibliotecas possíveis. E da mesma forma que existe no mundo do Node, né? O NPMJS, que seria esse site aqui, né? No caso, né? Que seria o NPMJS. No mundo .NET também tem o seu instalador de pacotes, né? Que seria o Nuget. Não sei porque tá travado aqui, deixa eu ver... Deixa eu usar aqui... Deixa eu pegar aqui de novo... Deixa eu só fechar aqui... Então, dentro do mundo .NET, nós temos o Nuget, tá? Se vocês digitarem aqui, por exemplo... Deixa eu só diminuir, porque a tela tá um pouquinho grande... Pronto, beleza. Agora dá para... Por exemplo, né? Se eu digitar aqui... Cripto, né? Ele vai mostrar inúmeros pacotes que trabalha com criptografia, né? Aí você vem aqui, ó... Aí vai mostrar, olha... Você pode instalar via Packet Manager, que é via Visual Studio, ou pelo .NET CLI, né? Digitando aí esse comandozinho, é igualzinho no Node, tá? Ou Packet CLI também, tá? No nosso caso, nós vamos instalar o SQLite, tá? E depois o Entry Framework Core também. Então, para isso, nós vamos antes executar alguns comandinhos, tá? Que eu vou estar deixando disponível para vocês... Inclusive, vou até mostrar aqui já no slide... Que comandos seriam esses, tá? Daqui a pouco... Já vou mostrar para vocês... Que seria esse cara aqui, tá? Então, a gente vai estar executando alguns comandinhos aqui... Daqui a pouco já mostro para vocês... Abram agora o prompt de comando de vocês... Vocês precisam estar dentro da raiz do projeto, tá? Então, se vocês identificarem que não estão encontrando o... Deixa eu ver... Não estão encontrando esse carinha aqui... Que eu vou mostrar daqui a pouco para... Só um minutinho... Se vocês não encontrarem esse cara aqui, ó... Startup.cs, Properties... Não digite esse comando... Só digite esse comando... Os próximos comandos que eu vou estar digitando aqui... Uma vez que estiverem dentro da raiz do projeto... Então, vamos lá! Então, o primeiro comando que a gente vai executar... É... É justamente esse cara aqui, tá? Então, vamos... Só mostrar aqui rapidamente... Para não estender muito o vídeo... Deixa eu mostrar aqui para vocês... Então, a primeira... Primeiro carinha aqui... Nós vamos... Pera aí... Acho que é melhor mostrar... Executar primeiro os comandos... Depois a gente explica melhor... Acho que é melhor assim... Vamos lá! Então, o primeiro comando que a gente vai executar... É justamente um... CodeGenerate Design, tá? Para quando você usa o EntFirmware Call... Você cria ali um design... Um code generation... Do próprio ali... Do próprio... Da própria biblioteca do EntFirmware Call... Se vocês quiserem... Eu posso estar disponibilizando no link abaixo... A documentação do EntFirmware Call... Para entender um pouco mais... É... Toda... O escopo que passa por trás ali... Do EntFirmware Call... Do EntFirmware Call... Enfim... Tá? Então, o primeiro comando que nós vamos digitar... É esse aqui, ó... .net... .adpackage... .microsoft.visualstudio.web.codegeneration.design Vou dar uma paradinha aqui... Para vocês terem tempo para digitar... Então, .net.adpackage... .microsoft.visualstudio.web.codegeneration.design Ok? Então, vamos... Dar um Enter... Para alguns computadores pode ser mais rápido... Outros não... E ele vai... Gerar esse code generation para a gente... Você vê que ele está indo diretamente lá no... No site do Nougat, né? Beleza! Vamos limpar a tela... O segundo comando que nós vamos... É... Executar agora... É justamente... Para poder acabar com esse erro que está dando aqui na nossa tela... Né? É justamente... O... Para baixar o SQLite... Então, para isso... Nós vamos digitar o seguinte comando... .net.adpackage.microsoft.entity.framework.core.sqlite. Vou dar um tempinho para vocês digitarem... Então, novamente... Para poder tirar aquele sublinhado que está dando um erro lá... Porque ele está tentando procurar a biblioteca do SQLite... A gente vai digitar... Agora vai... Importar, no caso... Né? Esse... Adicionar esse pacote no nosso projeto... Então... .net.adpackage.microsoft.entity.framework.core.sqlite. Então, vamos dar um enter... Beleza... Baixamos... Os dois pacotes que nós precisamos agora... Agora... Para poder de fato... Ver que... Está funcionando tudo direitinho... A gente dá um .net restore... Ou seja... Ele vai... Dar um build ali... Na nossa aplicação... Vai dar ok... Tanto que agora... Se a gente voltar aqui... Opa... Sumiu... Tá? Vocês podem dar o .net restore via código... Ou... Simplesmente apertando o botãozinho aqui... Você vê... Olha... Ele vai restaurar os pacotes... Vai dar como... Na zona zero... Ou seja... Não teve nenhum probleminha... E foi restaurado o nosso projeto... Com sucesso... E vocês podem notar que agora... Né? Ele identificou aí... O SQLite... Tanto que... Se eu der um ponto aqui... SQLite... Ele já... Já encontrou... Dentro do... Do Options Builder... Tá? E é legal que... Se você dá um... Control... É... Control... Click... Né? Ele vai identificar que esse cara... Era... Ele é um metadata... Enfim... Tem toda uma... Uma... Uma documentação desse cara aí... Tá? Se vocês posicionarem o mouse em cima dele... Vai dizer... O que ele faz... O que ele deixa de fazer... Enfim... É bem legal... Tá? Mas... Não acabou por aí... Tá? Então... A gente tem mais dois comandinhos... Para executar... O outro... Agora... Nós vamos gerar... A nossa tabela... Tá? Então... Para isso... Nós precisamos executar... Dois comandinhos... Então... Vamos lá... .net... Ef... De ente... Framework... Migrations... Add... Initial... Create... Daqui a pouco... Eu já vou explicar... O que significaria... Esse Initial... Create... Tá? Então... Vamos dar um Enter... Vai demorar um pouquinho... Ou não... Esperar um pouquinho... Para alguns computadores pode ser um pouco mais rápido... Para outros não... Tá? Vou fazer o seguinte... Vou pausar o vídeo aqui... E assim que ele acabar de executar... O Migrations... Eu já volto... Com o vídeo aqui... Bom... Executado aí... O nosso... Enfim... O comando... Vocês podem ver que... Ele já criou... O... 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 Migrations... Tanto que... Se a gente voltar aqui... No... No... Projeto... Ele vai criar... Uma pastinha... Chamada... Migrations... Deixa eu só... Sinalizar aqui... Para vocês... Depois que a gente executou... Aquele... Comando... Ele cria... Uma pastinha... Chamada... Migrations... E dentro dela... Nós temos... Um... Por assim dizer... Um histórico... Daquilo que foi gerado... Vamos entender um pouquinho... Que foi feito aqui... Ele criou... Toda a migração... A... Ele gerou... Uma colunazinha... Tudo mais... Né... Você vê que ele criou... Tudo direitinho... O nome da tabela... Que vai ser... Filme... As colunas... Dessa tabela... Ele já identificou... Que o filme... Id... Né... É... 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 Do tipo... Int... O título... É... 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 Bem legal... É... O uso... Aí... Do migrations... Vamos ver... Também... Aqui... É... Aqui... Já a parte do design... Então... A gente pode estar vendo... De uma maneira mais... Clean... Né... Por assim dizer... E o outro arquivo aqui, que é o snapshot que ele cria do migration de fato. Acabou? Não, eu preciso dar um update nesse cara. Se a gente analisar aqui, é aí que, por exemplo, a gente vê se tem algum nome errado, se não tem. Se você precisa, por exemplo, eu não quero mais filme ID, eu quero botar como ID. Ele não vai ser do tipo nullable, mas vai ser do tipo, enfim, outro tipo. Aí depende da maneira como você vai adequar, enfim, a sua tabela que vai ser gerada daqui a pouco. Tanto que, deixa eu só dar um ponto aqui, ele tem do tipo column e o getType. Então, deixar assim para não alterar nada. Ou se ele vai ser do tipo nulo ou não. Às vezes, por exemplo, ele vai aceitar nulo? Não. Sim ou não? Sim. Aqui, por exemplo, ele já está colocando que vai ser um autoincrement. É bem interessante o uso do migration. Ele ajuda bastante para você já fazer algumas alterações necessárias no seu projeto. Por exemplo, aqui, eu posso determinar que esse título aqui, ele não pode ser nulo. Então, ele pode botar ele como um falso. Aqui também, como falso também. Ou seja, ele não pode gravar. É um dado obrigatório, no caso. Mas, vamos deixar do jeito que está, para não estar confundindo vocês aí. Bom, feito isso, nós vamos agora, de fato, criar a nossa tabela. Para isso, a gente vai executar um último comando, que é o .NET Ent Framework, ou EF, Database Update. Vou dar um pause aqui. Então, agora, eu vou gerar a minha tabela. Qual o comando que eu tenho que digitar? É .NET EF Database Update. Então, vou dar... Executar o comando. Vocês vão ver que ele vai gerar um script gigantesco aqui. Um script de SQL, de fato. Esperar um pouquinho. Pausar de novo aqui o vídeo. Daqui a pouco, eu volto. Olha que legal. Depois que eu digitei o comando .NET EF Database Update, ele já gerou para mim um script de SQL. Vocês podem notar que... Aqui, deixa eu mostrar aqui para vocês. É aqui. Ele gerou para mim aqui. Olha que legal. Ele gerou aqui a minha tabela filme, que tem as seguintes propriedades, que é o filme Ad, que é uma Primary Key. É auto-increment, ou seja, ela vai incrementando 1, 2, 3, blá, blá, blá. O título, que é o do tipo text, data lançamento, gênero, preço e por aí vai. Gerada aí a nossa tabelinha. Então, vamos voltar lá no projeto. Só atualizar aqui. Notem que ele já gerou para mim aqui. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Depois que eu digitei o Database Update, notem que ele gerou para mim aqui um arquivo chamado filme.crude.db. Dentro dele, a gente não vai conseguir abrir. Talvez eu possa... Não sei se eu consigo abrir esse cara. Ele vai gerar um... Deixa eu ver se... Eu acho que não. Mas eu posso estar pesquisando se tem como estar abrindo essas extensões .db dentro do Visual Studio Code. Eu sei que, por exemplo, se fosse no Visual Studio, ao clicar nesse cara aqui, ele abre tipo um view, uma janela mais voltada para a visão, para ajudar, facilitar, enxergar o banco criado. Bom, feito isso, agora nosso banco já está criado, nossas propriedades, enfim, nossa tabela está criada. Agora, a gente vai criar as nossas páginas relacionadas a nossa classe modelo. O que eu vou precisar agora? Eu vou precisar agora criar uma página onde essa página vai ter uma grid, onde dentro dessa grid ela vai ter os campos, no caso de filme edit, título, data lançamento, o gênero vai ter uma coisa à parte que eu vou estar explicando para vocês e o preço. E em cima dela vai ter um botão para poder criar um... e ir adicionando novos filmes, no caso, de fato. Então, para isso, a gente usa um outro comando do .NET Core que ele já gera páginas de maneira automática. Assim como acontece, por exemplo, quando você... Se vocês são do mundo, por exemplo, do front-end e precisa gerar páginas de maneira automática, se você usa, por exemplo, o Angular Sly, ou o Vue Sly, ou Ionic, enfim, você usa ali um comando para poder gerar números de páginas. Dentro do mundo .NET Core também podemos fazer isso. Para isso, a gente vai digitar o seguinte comando. Vamos dar um clear. Mas, antes de mais nada, eu preciso instalar de maneira global um pacote chamado Code Generator. Eu vou estar digitando aqui, no caso, é o .NET Tool Install menos menos global .NET Asp.NET Code Generator traço traço version 2.1.1 que é a versão que a gente está usando aqui. Ah, eu não sei qual é a versão que eu estou usando. Simples. Basta você voltar aqui um VS Code aqui em Launch ele vai identificar qual é a versão que eu estou usando que é a 2.1. Vamos lá. Vamos voltar aqui no Prompt Comando. Então, mais uma vez só dando um pause para vocês terem tempo para poder digitar esse comando. O que esse cara vai fazer? Ele vai instalar um pacote de maneira global que é um cara que vai gerar páginas um scaffolding de páginas para a gente. Então, .NET Tool Install traço traço global .NET traço asp.net .Code Generator traço traço version 2.1.1.1 Quando eu entre aqui vai dizer que olha, esse Code Generator já está instalado porque eu já instalei. Mas no caso de vocês vai levar um tempinho porque vai instalar. Eu não lembro se está instalado. No meu caso já está instalado. Mas no caso de vocês não vai aparecer essa mensagenzinha aqui porque ainda vai instalar pela primeira vez. Feito isso nós vamos digitar aqui agora um outro comando que de fato agora vai gerar as nossas páginas que no caso vai gerar nossas páginas no caso Razor Pages. Para isso eu vou digitar o seguinte comando .NET Asp.net Traço Code Generator Razor Page Traço Filme Menos DC Filme Context UDL Outdier Pages Filmes Reference Script Libraries Então vamos lá entender o que foi digitado aqui. Esse script que inclusive eu tentei que explicar para vocês isso só mostrar para vocês uma coisinha aqui antes que é até importante te mostrar porque esse comando que eu acabei de digitar é para quem é usuário Windows mas tem comandos para quem é usuário Linux e Mac deixa eu só voltar aqui e mostrar para vocês acho que é interessante explicar isso para vocês só voltar aqui beleza deixa eu só voltar aqui pronto para a gente poder instalar de maneira global o Code Generator eu preciso digitar aquele primeiro comando que eu expliquei para vocês que é esse cara aqui que é esse carazinho aqui precisa instalar ali de maneira global para o Windows eu executo este comando aqui e para Linux e Mac esse comando daqui de baixo se vocês estiverem usando uma outra distro além do Windows se for por exemplo Linux ou Mac se atentam que a única diferença que vocês vão ver aqui é no uso aqui do slash ou barra não sei como é que vocês falam mas tenha um cuidado que para o usuário Windows é a barra para esquerda e para usuários Linux e Mac botei Mac no caso é Mac é a barra para para a direita então vamos só entender aqui o que seria esse comando porque de fato é a mesma coisa então estou usando aqui o comando do pacote que nós instalamos de maneira global que é o Code Generator então estou chamando aqui .net Aspenet Code Generator Razor Page que é do tipo Razor dentro dessa pasta ele vai criar uma pasta chamada Filme que é do tipo Filme Context e depois ele vai criar um AltD um diretório por fora chamado Pages barra Filmes ou seja ele vai criar uma pastinha chamada Filmes né desculpa aí a letra e dentro da pasta Filmes ele vai criar uma pastinha Pages e dentro de Pages vai ter uma outra pastinha chamada Filmes que vai ter ali sei lá vocês vão ver daqui a pouco como é que ficou é basicamente isso que ele está fazendo só para mostrar para vocês eu vou deixar um pouco de tempo aqui porque às vezes a pessoa está usando uma outra distro além do Windows só vou ver esse cara aqui não sei porque está aparecendo esse cara aqui beleza vocês vão ver agora como é que ele foi gerado aqui deixa eu mostrar para vocês aqui cadê ele não gerou deixa eu dar uma olhadinha aqui eu executei o comando? não né é por isso agora vai perdão vamos executar o comando aqui ele vai gerar um scaffolding para a gente ah um outro ponto bastante importante depois que vocês executarem este comando é muito importante vocês fecharem o prompt comando de vocês e reiniciar ele tá então como a gente executou ele então a gente vai dar um exit aqui eu vou abrir aqui novamente o meu commander deixa eu abrir ele aqui de novo ok deixa eu dar deixa eu executar beleza estou dentro de 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 labs de workshop opa cd eu não estou dentro agora estou dentro de labs deixa eu botar aqui workshop de cd crc s src perdão de cd filmes deixa eu ver onde eu estou pronto pronto beleza agora sim então vamos voltar aqui aqui ó o que que ele fez ah que eu falei com vocês ó ele criou uma pastinha filmes dentro de pages e dentro de de da pastinha filmes ele criou uma página html para o nosso crud ele criou um create um delete um edit um index e por aí vai se a gente entrar em cada paginazinha dessa ele já gera um um razor para a gente aqui ó em formato bootstrap né pegando entendeu agora porque que a gente usou no comando lá o filme context porque ele por exemplo essa propriedade aqui data lançamento ela é do tipo do tipo filme né então preciso apontar né para onde que o cara está indo então está tudo certinho aqui a gente já pode se quiser já pode estar executando o nosso nossa aplicação para isso é interessante a gente executar o seguinte comando tá .net build para ver se está tudo certinho como é a primeira vez que eu estou executando depois de muitas alterações né então pode ser que vamos ver se ele vai executar com sucesso aqui esperar um pouquinho houve várias alterações então ele deve estar fazendo toda uma busca né dentro da nossa aplicação ele já vai precisar daqui a pouco baixar o opa beleza então copilação feita com êxito zero aviso zero erro então a gente já pode dar o comando .net run vamos dar o .net run beleza então nós vamos entrar aqui no deixa eu só abrir aqui uma 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 paginazinha aqui pegar esse endereço tem muita janelinha aberta então aqui então vamos executar vamos agora na página que eu criei que é no caso que se chama filmes e olha aí a nossa paginazinha do index criada aí título data lançamento gênero preço se eu clicar aqui em create new deixa eu botar aqui ó star wars episódio 8 os últimos jedi acho que foi no dia 15 do 12 2017 gênero sci-fi preço botar 30 reais vou clicar aqui em create a gente vai fazer umas validaçãozinhas depois disso aqui tá vou clicar aqui em create ele vai criar aí o nosso filme bom na próxima aula o que nós vamos fazer nós vamos fazer algumas alterações aqui porque vocês podem notar que o título não veio com não veio formatado com acento o data lançamento está junto o gênero está falta de de chapeuzinho aqui o 5 flex se não me engano o preço está sem sigilha vocês podem notar também quando eu clico em create new eu preciso estar digitando a hora então tem alguma algumas coisinhas aí que a gente precisa estar alterando de fato aí a nossa aplicação então a gente vai fazer algumas alterações botando aí o data notations e vou ver se na próxima aula também já faço alguma perfumaria né por assim dizer na nossa aplicação para ficar um pouco mais é mais convidativa por assim dizer né e trocar esses nomes aqui botar tudo em português alterar algumas coisinhas e alterar esse índice aquizinho aqui nosso índex nossa página principal também tirar essas coisinhas aí a gente vai estar fazendo essas alterações desculpa aí se esse vídeo ficou extensivamente grande é porque foi necessário explicar cada passo a passo é só para voltar aqui no 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 slide só para explicar para vocês rapidamente aqui o que seria aqueles comandos que eu digitei lá do antifirmical core então o edgepack ele instala de fato as ferramentas necessárias né do 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 o f migrate wedging initial create como está dizendo ali na descrição ele irá gerar um código para criar o esquema inicial do banco de dados o modelo que foi especificado em filme context ou seja, vocês viram que quando a gente digitou ali o migrate ele gerou aqueles arquivos ponto cs ali de acordo com aquilo que nós descrevemos dentro do nossa classe né que foi buscada lá dentro do filme context e o f database update ele configura ali os serviços que usamos na nossa aplicação né então ele vai ali na verdade essa explicação tá errada na verdade ele é deixa eu ver aqui ele cria de fato né a nossa base né então ele cria a nossa base de dados tá é basicamente isso aí tá então qualquer dúvida que vocês tiverem não deixem de entrar em contato se tiver alguma dificuldade na hora de instalar é alguma algum item né da 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 aplicação vocês podem estar entrando em contato comigo tá lembrando que eu recomendo a vocês a tarem criando uma incho lá dentro do github todo o código desenvolvido está aqui tá é inclusive eu vou até atualizar já lá no readme de que caso a pessoa baixe né esse esse projeto de fato ela precisa ela precisa executar executar esses comandos tá eu vou estar atualizando lá a documentação lá no github deixa eu ver aqui eu acho que tá onde que tá aqui eu vou estar colocando aí o como executar a aplicação e tudo mais eu vou estar descrevendo todo o passo a passo direitinho pra vocês não terem nenhuma dúvida caso queiram simular na máquina local de vocês e queiram estar acompanhando aí o passo a passo e qualquer dúvida lembre-se façam um fork né é desse desses códigos desenvolvidos aqui no workshop e abre uma incho tá porque pode ser que é aquilo que eu falei a dúvida aqui pode ser de um pode ser de outros também tá então o próximo vídeo vai ser um vídeo um pouco mais curtinho porque vai ser uma coisa mais rápida eu creio que em 18 minutos 20 minutos a gente já já esteja terminando aí a a configuração final e no final do vídeo a gente vai estar criando aí né uma busca né de gêneros porque se tiver uma lista gigantesca de filmes ah mas eu quero um filme só de sci-fi ou filme só de drama só de romance então a gente vai estar criando aí um dropbox né pra poder estar escolhendo tipo de gênero tá bom então a gente se vê na próxima aula pessoal tchau tchau